Vamos lá, vamos entrar forte, sempre na bola, pra não tomar cartão e não deixar nossos companheiros correndo com a menos, certo? É pra correr um pelo outro, o jogo inteiro, é pra entrar sem medo, é pra entrar com determinação e força de vontade, certo família? Aí, vamos lá, hein? Só que aí, rapaziada, o futebol, ó, tá estralando, hein? Tá pegado, hein? Vai de caneleira, hein? Que o bagulho tá louco, tá pegado, hein, família? É só tapa, só tapa, só tapa de qualidade monstra, é só bola no pé, só tapa de primeira, futsal, domina, toca no pivô, encosta nele pra ele pisar, cachorro, tamo junto.